No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 criptomoedas que podem explodir nesse mês de fevereiro. Então se você quer descobrir quais são essas 3 criptomoedas e como você pode estar comprando elas ainda hoje, deixe o like no vídeo e se inscreve no canal. Bom pessoal, eu posto vídeo todos os dias aqui no meu canal, então se você quer ficar por dentro das melhores novidades do mundo das criptomoedas e descobrir várias maneras que podem se valorizar por 3, 10, 20 vezes, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom pessoal, lembrando que no meu Instagram eu comecei a postar conteúdo todos os dias aqui, então não se esqueça de seguir aqui no Instagram e deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom galerinha, então a gente pode ver que o Bitcoin está se mantendo estável, hoje ele teve uma leve queda, então algumas altcoins também caíram, agora ele já está no positivo, então a gente pode analisar a BNB, estava em 435 mil, o Ethereum caiu um pouco, mas se mantendo estável com correções normais no mercado, nada é extremo, então está bem normal o mercado mesmo, ok? Então a gente está entrando, provavelmente, em uma tendência de alto, estou bem otimista para isso, a gente vai atualizando todos os dias a vocês aqui com as novidades do mundo das criptomoedas, tá pessoal? E hoje eu separei para vocês 3 moedas que eu acredito que vão se valorizar muito nesse ano de 2022, tá? E principalmente, pessoal, nesse ano de fevereiro. Mas antes de eu te mostrar essas criptomoedas, eu quero te lembrar que nada que eu falo aqui é recomendação financeira, então sempre faça sua própria análise antes de investir em qualquer criptomoeda, e lembrando que o mercado de criptomoedas é de altíssimo risco. Bom, vamos lá. Antes de eu te mostrar essa moeda, eu tenho que dar o recado dos patrocinadores, galera, que é o pessoal da CryptoBulls. Então se você quer lucrar todos os dias no mercado de futuros, e tem rentabilidades como essa, 1.000%, 584%, 400%, em apenas uma operação, essa é a sala de sinais do mercado a melhor. Então eu já comprei várias e a única que eu tive resultado de verdade. Não falo isso porque é apenas que estão patrocinando o canal, mas sim porque eu utilizo e estou tendo resultados, tá? Mais de 86% de assertividade nos sinais. Então você pode ver essa operação mais de 4.000 reais de lucro, tá? Em apenas uma operação. E os planos estão super baratos. Apenas 97 reais mensais ou R$3,97 plano anual, podendo ser parcelado em 12 vezes de 39. Primeiro link da descrição para você assinar. Bom, pessoal, vamos para o vídeo. Então a primeira moeda que eu quero falar com vocês é a Crypto.com. Lucas, o que é essa criptomoeda? Então para quem está por fora, tá? O pessoal da Crypto.com está investindo pesado. Quando eu falo pesado, é realmente um nível estratosférico em marketing. Então eles já patrocinaram o time da PSG. Vocês podem ver anúncio do Neymar rodando com a Crypto.com toda hora na internet, né? Eles compraram o nome do Staples Center, o principal estágio lá de Los Angeles, tá? A casa dos Lakers. Então agora se chama Crypto.com Arena. E também estão investindo, tá pessoal, no Super Bowl. O maior campeonato do mundo, tá? De futebol americano. E é o lugar mais caro para se patrocinar. A maior publicidade, mais cara do mundo, tá? É no Super Bowl. Então basicamente, eles estão investindo também pesado nisso. Fórmula 1. Então eles estão investindo nos lugares mais caros do mundo, tá pessoal? Então quando isso acontece, a gente pode prever uma valorização gigantesca, tá? Pelo forte incentivo em marketing. Além de seus cartões de crédito que estão bombando, tá pessoal? Com grandes questões de chargeback, né? Então eles estão inovando nessa questão. E eu acredito muito que esse projeto cada vez vai investir mais em marketing. E a gente sabe, né pessoal? Com as pessoas comprando, holdando esses tokens, a tendência é que no futuro ele venha a se valorizar. Então como eu falei para vocês, é um forte concorrente da Binance, tá pessoal? Então, questão de preço. Eu já falei para vocês, já expliquei isso, né pessoal? A capitalização de mercado é a que vai ditar, juntamente com o supply, mas é o que vai ditar o preço do ativo. Então, se eu não me engano, o BNB tem em torno de 80 milhões, né? Então para eles alcançarem a Binance, vai ter que ter 8 vezes, tá? Um aumento nessa capitalização de mercado. Então o token deles, se multiplicar por 8, ficaria em torno de 0,32, um pouco mais agora que está quase 40, né? Então, entre 0,35 e 0,40, desculpa, entre 3,5 e 4 dólares, tá? Mais ou menos. Então, basicamente, ele chegaria a esse preço se ele se equalasse a BNB em capitalização de mercado. Se eu não estou enganado, pessoal. Bom, então se você analisar aqui na própria galera no chat, a galera é bem otimista com esse token. E é um token que eu acho que pode ter um potencial gigantesco pela forma que eles vêm anunciando e pelas inovações que eles têm feito. Apesar de ter alguns vacilos, como teve um hack recentemente, então deu uma queda no preço e tudo mais. Porém, eu acredito nesse token para longo prazo e acredito que ele vai se valorizar rapidamente nesse mês de fevereiro. Lembrando que não é previsão, então não tenho como saber, não tenho bola de cristal. É apenas a minha opinião. Então, antes de investir, faça sua própria análise e tenha consciência. Não invista aquilo que você não pode perder, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o primeiro token, na minha opinião, que pode se valorizar em fevereiro. O segundo token que eu quero falar para vocês é a REX, tá, pessoal? Então é um projeto que eu acredito muito nele, não somente para fevereiro, mas sim para o longo prazo, tá? E a gente pode ver que agora, tá? Na all time highs dele chegou aqui em 0.5, mais ou menos. E agora é como se a gente tivesse em torno de 50% de desconto. Então é um projeto excelente, tá? Um time fortíssimo. E eles pagam em 40% fixo ao ano de rentabilidade. Então é um projeto muito interessante. Se vocês analisarem o site deles, eu acredito muito nesse projeto para o longo prazo, tá, pessoal? Então eu acredito que nesse mês ainda a gente vai conseguir ter uma rentabilidade muito forte. E é o primeiro projeto de certificado de depósito na blockchain, tá? Então eles entregam retornos rápidos descentralizados, tá? Altos retornos também, ok? O token basicamente multiplicou por 9.481 vezes em menos de 2 anos, tá, pessoal? Eu acredito bastante nesse token, tá? Então vocês podem dar uma olhada aqui no site. É um dos tokens que eu acredito para esse ano de 2022, em especial para esse mês de fevereiro. Beleza? Bom, galerinha, então o último token que eu quero compartilhar para vocês aqui é um projeto bem interessante. Porém, ele tem um risco bem mais alto do que os outros, tá? O preço dele, galera, já chegou em torno de 12 dólares. Então houve um problema que o preço, o token teve um problema, um hackeamento, tá? Então caiu bastante. Porém, é um token que eu acredito muito para o longo prazo, né, galera? E se ele voltar para a all time highs dele, já é uma valorização de mais de 6 vezes, tá? Então a galera está falando aqui, ó, o projeto foi hackeado 2 dias atrás, mas estou otimista, né? Então tudo mais. Bom, divide a opinião dos investidores. Porém, pessoal, é um projeto que tende a fazer transações de forma muito rápida. E também muito barata, tá? E também além de fazer essa ponte com todas as blockchains. Então é um projeto, pessoal, se a gente comparar com outros projetos que estão lá no topo das maiores criptomoedas, com bilhões de capitalização de mercado, esse projeto tem apenas 8 milhões. Então se ele valorizar 100 vezes, né? Ele ficaria com uma capitalização de mercado de apenas 800 milhões. Então esse projeto tem espaço para crescer de 100 a mil vezes, tá? Lembrando, né, pessoal, esses projetos, eles podem não andar para frente, porém, é um alto risco, tá? Então eu não colocaria um capital muito forte nele. Porém, a gente tem sim essa oportunidade, essa possibilidade de valorização de 100 a mil vezes com esse projeto. Então eu gosto de ter em portfólio. E eu acredito que ele vai se valorizar, porque é um projeto que, na minha opinião, é muito bom. Então como ele está aqui numa das mínimas históricas desse projeto, agora, tá? Juntamente com o impulsionamento do Bitcoin para cima, eu acho que ele vai valorizar pelo menos duas vezes até o fim desse mês ou do próximo mês. Então é uma das minhas apostas também. Porém, lembrando que esse último ativo tem um risco muito mais elevado do que os dois anteriores que eu falei. Beleza? Mas mesmo assim, eu acredito bastante nesse projeto. Então esses foram os três tokens de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É muito importante para a gente atingir a nossa meta de 20 mil inscritos até o fim desse mês. A gente está bem próximo, falta apenas 9 mil. E lembrando, pessoal, se você quer adquirir o seu plano com 50% de desconto, logo o preço vai voltar para R$1,97 o valor mensal e aqui para R$9,97 o valor anual. Vem entrar aqui no primeiro link da descrição, garante o seu plano. O que eu mais aconselho é o plano anual. Beleza? Tamo junto. Primeiro link da descrição e é só o começo.